A primeira questão que se nos coloca é relativamente à variação da natalidade em Portugal durante este período que está em análise, durante os últimos 30 anos. Como é que variou a natalidade em Portugal e de que forma é que isso poderá ter influenciado a mortalidade infantil? Eu diria que provavelmente é um pouco o contrário, no sentido, embora seja uma daquelas relações virtuosas, supostamente virtuosas, que como todas as coisas podem acabar por gerar contradições. Em todo caso, eu até escrevi a esse respeito já há bastante tempo, observando as estatísticas internacionais, que há uma relação inversa entre a taxa de mortalidade infantil e o número de filhos. Isto é, quanto maior a taxa de mortalidade infantil, mais filhos as mulheres tendem a ter nas suas respectivas sociedades. Será que quando começam a ter menos filhos diminui a mortalidade infantil? ou se é a baixa quebra da mortalidade infantil que acaba por levar a ter menos filhos, na expectativa de que eles viverão? Eu, na altura, até escrevi, digamos assim, um pouco graficamente, que uma maneira de representar esta grande transição, perdão, esta grande transição na estrutura da sociedade que desembocava na redução da natalidade e na quebra da mortalidade infantil, era como se os pais, e sobretudo das mães, no regime tradicional apostavam num máximo de filhos para que alguns sobrevivessem e lhes permitissem, digamos, e lhes garantissem, lhes prometessem um amparo na velhice, que era o sistema de segurança social, entre aspas, que funcionava na sociedade tradicional, em particular as sociedades rurais, trocar por uma, digamos, pela concentração, em dois, três filhos, o famoso casalinho desejado, não é? Dois, três, três seria, enfim, largamente suficiente para reproduzir a sociedade e, portanto, levando a uma concentração, a uma concentração, a uma concentração, a um investimento, seja material como simbólico e afetivo. No fundo, é como se o afeto fosse, digamos, finito e fosse distribuído por cinco ou dez ou todo investido num, dois ou três. Portanto, essa relação é uma relação. Ora bem, no caso português, há dois processos totalmente separados um do outro, que vão, enfim, que fazem, e que são realmente independentes, até mesmo da própria estrutura social, que vão convergir, de alguma maneira, para um resultado de redução, na redução da mortalidade infantil, que, nas últimas décadas, de facto, Portugal se pode gabar, eu diria mesmo que é, neste momento, um dos poucos índices dos quais nós nos podemos gabar sem qualquer hesitação e com muito orgulho no trabalho coletivo feito. que é, portanto, a redução da mortalidade infantil para valores, enfim, que são melhores do que, enfim, países, inclusive, francamente, mais desenvolvidos do que Portugal, o que justifica uma dupla reflexão. Primeiro, se essas cidades, vamos dar o exemplo da Inglaterra. Na Inglaterra, a mortalidade infantil não é tão boa como a nossa. Há a tendência para atribuir à existência na sociedade britânica, na sociedade do Reino Unido, a existência de muitos grupos de, digamos, de cultura, religião, etc., não britânica, para não qualificar, até porque podia ficar, ser politicamente incorreto, mas ambientes sociorreligiosos, socioculturais, onde as condições, digamos assim, culturais para a adoção daquelas regras, digamos assim, na verdade, simples, mas que passam por uma coisa que em Portugal se notou, eu às vezes meto estes parênteses, nunca, é raro falar-se disso, até a uma data relativamente recente e não sei se neste momento não há ainda diferenças regionais na nossa taxa de mortalidade infantil. As que haviam e que me chamaram, as que existiam e me chamaram a atenção eram as do Minho e Açores, em particular, versus, digamos, Lisboa, que chegou, houve uma altura em que nós já estávamos num franco, uma franca melhoria, digamos, do processo, e onde a diferença era de um para dois, era de um para dois, portanto, de quatro para oito, qualquer coisa desse tipo, na altura em que eu me lembro de ter olhado, o que é imenso, não é? É o dobro. E tudo levava a crer que o atraso de regiões como o Minho e os Açores se devia a uma influência antropológica também efetiva, talvez, sobretudo nos Açores, no Minho, duvido, em Braga, quer dizer, duvido, depois seria preciso ver Braga, das aldeias e das pequenas vilas, não fiz esse trabalho, não sei se está feito, mas é suscetível de ser feito e valia a pena ser feito, para esclarecer o peso, digamos, de um catolicismo antropológico que se manifesta em algo que hoje fará sorrir a maior parte de quem nos ouvir, que era, mas que eu o levo absolutamente a sério, e que é o pudor feminino, que era um valor antropológico preservado e que a própria religião e, às vezes, o clero ativamente, como acontecia nos Açores, reavivavam e que levava a mulher grávida, por pudor de mostrar o corpo, quer dizer, a um médico ou uma médica, etc., atrasar as consultas de gravidez e, depois, quando chegava ao parto, às vezes havia complicações que podiam ter sido resolvidas em tempo e que, na altura, quer dizer, do parto, já era tarde para resolver ou que se resolviam no parto, mas depois tinham sequelas, quer dizer, de curto prazo e a taxa, e o resultado era esse. Parece uma coisa, enfim, do tempo em que os animais falavam, mas não é uma coisa do tempo em que os animais falavam. É, aliás, um traço que eu julgo que continua a existir e que as mulheres, talvez, até partilhem menos isso com os homens, mas é sempre um passo a dar que, naturalmente, e esse é um dos fatores que vai facilitar, vai favorecer, evidentemente, a evolução, a evolução de todo este processo, que é a instrução. Evidentemente, a instrução, sem visar, necessariamente, destruir crenças antropológicas, a verdade é que as relativiza, é que introduz elementos de cientificidade e, quer dizer, a pessoa, a mulher, o casal, vencem, enfim, resistências que podiam vir da sociedade tradicional e que fizeram que, também hoje no Minho e nos Açores e noutras regiões de prática religiosa mais tradicional, mais fortemente ancorada. A mim interessa-me a dimensão antropológica, me interessa... Aqui não há... penso que não há... talvez haja teologia e dogma, talvez haja, não sou conhecedor, mas, enfim, sobretudo interessa esta, digamos, cultura, não é? Quer dizer, a minha mãe também não foi, a minha irmã mais velha também não foi, quer dizer, e que se reproduzia assim. E correu tudo muito bem. E depois, logo por azar, quer dizer, a minha mãe não vai correr bem. Ora, isso tem-se esbatido e, portanto, é um efeito genérico, mas que tem que ver com o fator instrução, genericamente falando. Houve uma altura, nesta mesma altura em que eu escrevi um artigo de jornal, nunca levei isto, digamos, para o académico, propriamente. Portanto, digamos, para mim é um fenómeno importantíssimo e porque mostra muito bem, mostra o que a gente conseguiu fazer, mostra, digamos assim, a posição em que nós estamos em estatísticas internacionais, dá-nos, enfim, por todos esses motivos era um tema muito interessante. E observei na altura que a taxa, porque havia desagregação suficiente, a taxa de mortalidade dos bebês, das senhoras, das mães, com nível de instrução superior em Portugal, era, na altura, sei lá, 15 anos talvez, igual à média da Alemanha. O que me permitiu, aliás, na altura escrever no jornal, dizendo, se não fosse uma falácia estatística, eu poderia dizer que se todas as portuguesas fossem licenciadas, nós teríamos a mesma taxa de mortalidade infantil que a Alemanha. Há um outro fator, muito importante, e que apanha os anos 60 e 70 e vai conhecer um desenlace simultaneamente feliz e multiplicador com o 25 de Abril, que é a guerra colonial e a entrada das mulheres, a entrada maciça das mulheres no mercado do trabalho formal. As mulheres sempre trabalharam, com certeza, em casa, no campo, mas isso era pouco formalizado e, no limite, até nem era vivido por elas como, digamos, trabalho, no sentido de trabalho fora, trabalho por dinheiro, trabalho por salário, com horário, férias. Portanto, todos estes efeitos, digamos assim, socio-antropológicos de modernização. E isso vai ser muito importante, evidentemente. Quando, depois do 25 de Abril, isso foi uma coisa que eu me lembro perfeitamente, eu estava fora, como presidente da FFMS, estávamos fora de Portugal na altura, e uma das coisas me chamou a atenção, comecei a dar aulas até em um instituto de serviço social, e observar que o desemprego aumentou muito porque mulheres que tinham perdido o emprego na virada do 25 de Abril, com todas as confusões, inclusive o regresso dos homens, não é? Portanto, como é que se diz, a desmobilização da tropa, não é verdade? E que se encontraram desempregadas, elas não voltaram, não. O número de domésticas, isto é, o número de mulheres que se vão assumir como domésticas, a condição à qual poderiam regressar, cai radicalmente. E elas apresentam-se no mercado do trabalho como desempregadas, o que fez aumentar até hoje. Elas continuam, como sabemos, a ser vítimas privilegiadas do desemprego, se eu me posso exprimir dessa maneira, o que em si contribuirá, depois no fim da linha, para a redução da natalidade, seguramente, porque a questão é que, digamos, a mulher deixou de ser uma doméstica que arranjou um emprego fora, para ser uma trabalhadora, digamos assim, que se via constrangida, contra a sua vontade, à condição doméstica. Portanto, mudou tudo. Digamos, a realidade empírica podia ser muito parecida, mas a realidade mental, digamos, sociocognitiva, no sentido forte da palavra, tinha mudado radicalmente. Convergência final. Entretanto, ainda no tempo, é ver, sobretudo, o marcelismo, é conhecida a história, isso não preciso de vou-lhe contar, há, em Portugal, um grupo de médicos e de altos funcionários do Ministério da Saúde, que, em parte, estão ligados à próxima criação do SNS, mas não completamente, o movimento é independente, há um, enfim, em particular, a figura de Albin Aroso, e pronto, e com o nome dele, eu recordo, eu recordo um grupo que seguramente já conhecem, já provavelmente, inclusive, até já terão entrevistado, de pessoas que, de médicos, de profissionais de saúde, de pessoas ligadas, quer dizer, aos serviços de saúde, que existiam na época, que não tinham, evidentemente, nem a cobertura, nem a intensividade, nem, imagino, talvez, a qualidade, do ponto de vista técnico, mas de investimento, tudo leva a crer que não seja diferente, no limite, podia até ser menos, digamos, banalizado, menos trivializado do que agora é, apesar de tudo, não é? Por boas razões. Ora bem, há um investimento na saúde pública, isso há. É bom não esquecer, não sei se alguém vos lembrou, que no dia 25 de Abril, a Ordem dos Médicos estava fechada pelo Governo. Havia um movimento de contestação social em torno das questões da saúde, das questões socioprofissionais, o famoso Estatuto Profissional, no que não se chamava exatamente assim, as carreiras médicas, o Estatuto das Carreiras Médicas, no qual estavam muitos médicos, esses que apareceram até inclusivamente com ligações à oposição, porque as coisas se sobrepunham e se ligavam umas às outras, e a Ordem dos Médicos estava fechada pelo Governo. era uma instituição, digamos, subversiva, ou tinha sido vista, enfim, foi vista como tal. E essa subversão tem algo a ver com este nosso problema, e muito a ver com o próprio Sistema Nacional de Saúde. E há, portanto, uma proatividade que encontra condições socioculturais cada vez mais propícias. E, portanto, digamos, é uma daquelas histórias felizes em que tudo vem por bem. Há uma modernização geral da sociedade, uma elevação do nível de instrução, um assalariamento da mulher, portanto, uma entrada no mercado de trabalho, com as tropações do desemprego, mas que não a fazem voltar a casa, não a levam a voltar a casa, como, por exemplo, terá acontecido na Guerra de XIV, e isso aconteceu até em países mais desenvolvidos, em que as mulheres se viram constrangidas a voltar para casa, digamos assim, os empregos desapareciam quando os exércitos eram desmobilizados. Isso já não vai acontecer, naturalmente, estamos em 1974, 75, nós estamos em 1918, nem sequer em 1945. Embora o estado de desenvolvimento do país fossem muitos aspectos parecidos com, sei lá, o dos Estados Unidos, em 1945, nem isso, demoramos nós. Em nível de instrução, por exemplo, já tinham todos, quer dizer, o secundário, e, por isso, isso ajudou muito a ganhar a guerra, não se costuma lembrar esses aspectos, e mais a logística, todas essas dimensões importantíssimas, que ficam, às vezes, um bocadinho na retaguarda. Portanto, temos aqui uma conjunção virtuosa de fatores. A transformação, digamos, a associação, que não é óbvia, não é obrigatória, embora, de facto, seja regular, portanto, obrigue, nos obrigue, enfim, os cientistas sociais, a pensar que há qualquer coisa por trás, não é? Essa ideia mesmo, digamos, da concentração nos dois filhos, no limitares, no filho único, acho que vão depois intervir fatores novos. E um deles vai ser a profissionalização das mulheres. Há bocado, deliberadamente, eu falei do assalariamento. Um trabalho, um emprego, muitas vezes, bastante indiferenciado. Mas, com a qualificação, que ainda por cima nós sabemos hoje, que há, enfim, duas licenciadas para cada licenciado, portanto, há uma sobre, entre aspas, qualificação feminina, surgiu no horizonte pessoal, no desenvolvimento pessoal da mulher portuguesa, como já teria surgido, teria surgido noutros países, mas em contextos que podem não ter provocado exatamente os mesmos resultados e com a mesma rapidez, com o que aconteceu em Portugal, com a redução da natalidade, enfim, ou a baixa do índice sintético de fecundidade, que é o termo técnico, segundo o qual 2.1, 2 crianças, 1.1, por cada mulher fértil, são necessárias para repor a população e que hoje em Portugal estará em 1.3, um dos mais baixos do mundo. Isso aconteceu na Europa do Sul, o que nos faz pensar que alguma coisa se passa na Europa do Sul, que é comum e que ajuda a perceber isto, e passou-se com uma extrema rapidez, digamos, um fenómeno muito acelerado. Quer dizer, passou-se de 3 crianças para 2,5 e para 2, quer dizer, com uma grande rapidez e depois, quer dizer, para ela. Ora bem, um dos fatores de desenvolvimento pessoal da mulher, que vai intervir é a carreira. A carreira, quer dizer, agora, hoje, a mulher, muitas mulheres, obviamente as mulheres licenciadas, ou todas aquelas mulheres que não fizeram licenciatura, mas que estão a trabalhar e vão, por exemplo, estudar à noite, ou interromper o trabalho para estudar, precisamente porque se dão conta do valor que isso lhes traz, desde logo como desenvolvimento pessoal, para não falar das vantagens económicas, etc. Mas eu penso que o drive pessoal é mais importante que o resto. Em todo caso, é esse drive que, ao erigir, digamos, o emprego em profissão e carreira, que leva, isso eu conheci, em França, os anos 100, quer dizer, colegas, senhoras, colegas, ou esposas de colegas, que atrasavam, e eu reparava, e eu reparava, então não tem filhos? Não, não tenho, porque fulano, a minha mulher, ela está numa fase da carreira, assim, assim, está à espera de estabilizar, de vencer ali umas etapas, e depois a gente já pensa nisso, e a gente sabia o que é que muitas vezes acontecia. E eu faço intervir agora um último fator, que é mais recente, mas que se vê, é um fator negativo, e é um fator sobre o qual eu acho que era necessário intervir, se queremos inverter, ou pelo menos suster, esta espécie de hemorragia negra, por vazio, digamos, este vazio de crianças, sobretudo nas mulheres, e é interessante, e que é a instabilidade crescente, quer dizer, da vida cônjuga. O divórcio, a banalização do divórcio, só é banalização estatística. As pessoas, quando se casam, não é para se divorciar. Quer dizer, quando a gente se casa, há bocaseiro mais de uma vez, não é para divorciar. Mas, cada vez mais, o homem como a mulher são obrigados a ter a representação social e a percepção mental de que a minha irmã ou a minha prima, as pessoas não vão ver as estatísticas, não precisam, é o meio social. E pode haver até meios onde isso aconteça menos, e não era impossível tentar estudar e ver até que ponto, em meios mais conservadores, onde a própria estabilidade conjugal se verificasse ser maior, e o divórcio, a tendência para a ruptura menor, se isso não facilita, sobretudo se houver dinheiro, o homem trabalhar e acontecer o que aconteceu na sociedade portuguesa, em que há uma fatia alta na nossa sociedade, onde é inclusivamente chique as senhoras não trabalhar e terem três, quatro e cinco filhos. isso, evidentemente, exige apoios e dinheiro, em última instância, os próprios apoios podem ser comprados, embora os apoios afetivos não se compram, quer dizer, as boas escolas custam caro e a disponibilidade pessoal da mãe é muito importante. Ainda o outro dia, se eu, quando eu estiver a falar demais, interrompa-me, ainda o outro dia, um colega norte-americano, assim mais ou menos da minha idade, com uma filha também da idade dos meus filhos, nos 30, 40 anos, médica, e discutíamos, eu dizia, em Portugal há uma certa tendência, eu observo na classe médica, que eu conheço bem, que me interessa muito, e que eu gostava de estudar, que há uma divisão sexual das especialidades médicas, que leva, e observa-se que há uma certa tendência para que as mulheres fiquem um bocadinho no que se chamaria o back office, enquanto que os homens ficam no front office. E ele disse, nem mais, a minha filha nem está no back office, mas tem uma especialidade que lhe permite começar às 8, acabar às 3, e depois tomar conta, e buscar as crianças à escola, e ficar com elas. E, de facto, ela não quereria abrir um consultório, etc., onde ganharia mais dinheiro, enquanto que o marido anda nos negócios e até com alguma, explicava ele, com alguma dificuldade. Portanto, como eles talvez não tivessem o dinheiro para, nos Estados Unidos, adquirir no mercado todos os cuidados necessários para eu, digamos, gratificar a minha paternidade, a minha maternidade, então, quer dizer, eu orientava, modulava, digamos, a minha carreira, e era médica, não estamos a falar, quer dizer, de carreiras, digamos, de pequenas carreiras, mas, mesmo assim, ajustá-la a estas necessidades. Portanto, há uma espécie de enorme, digamos, de dupla transição demográfica, eu não sei se os demógrafos me autorizariam a falar assim, mas há uma primeira transição que era expectável, que era a da redução da natalidade com uma diminuição dos filhos, numa relação, digamos, de efeito-causa virtuosa, em que, digamos, a causa se torna efeito, uma valorização individual extrema, por vezes excessiva, das crianças, que às vezes se torna mimadas, etc, etc, portanto, todos esses desenvolvimentos de natureza psicosocial, etc, e uma segunda, que não é obrigatória, digamos assim, mas a verdade é que se observa de uma súbita e drástica redução do número de filhos por mulher acompanhando a sua entrada no mercado de trabalho, a transformação do trabalho, do emprego em profissão, em carreira, em alguns casos, e é conhecido, algumas empresas impõem ritmos e exigências para a progressão das mulheres nas suas carreiras, que, enfim, são quase do género, se você decidir ter um filho, então é melhor mudar de empresa. Bom, isso existiu, foi até denunciado e tal. A ausência em Portugal, por exemplo, na minha opinião, toda a gente diz que é porque os ordenários são baixos, na minha opinião, não é. O problema é um problema de concertação social e nós, inclusivamente, traduzimos, como traduzimos sempre muito bem as diretivas europeias do trabalho a tempo parcial, mas não aplicamos, como sabe, não há. Eu lembro, eu tinha, eu vivia, modestissimamente, mas vivia, não me queixava, em Paris, em 1974, com um emprego em part-time. E quando vim para aqui estava habituado e organizava a minha vida em função de um emprego alimentar em part-time e depois dedicava-me a outras atividades e tal. e procurei fazer a mesma coisa e descobri que não havia. Pura e simplesmente não existia e continua, praticamente, a não existir. E isso, por exemplo, é um dos segredos dos escandinavos, por exemplo, e não sei se em França conseguiram avançar. Normalmente, os sindicatos do Sul não gostam. Há uma última questão ligada à instabilidade conjugal e há o, digamos, vamos dizer, a perspectiva que a mulher pode enquadrar, talvez mais até do que o próprio homem, do que o marido, enfim, o parceiro, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Como, não sei se estou a extrapolar da minha própria experiência pessoal, eu penso que, ainda hoje, socialmente, quer para os próprios, quer para a sociedade em geral, o casamento é o casamento, o viver junto é viver junto, com certeza, ninguém vai perguntar e muito menos criticar. Para si próprios, portanto, o marido e mulher, digamos, há ameaças, chamemos assim, da separação. Há ameaça de uma separação em que a mãe vai ficar responsável pelas crianças, como, aliás, todo o nosso direito, ainda por cima, vai todo nesse sentido e parte-se sempre do princípio que as crianças ficam sempre melhor com a mãe, quando isso está estudado por John Elster e que demonstrou que a melhor maneira que se o objetivo de um juiz ao atribuir os filhos dos divorciados ao pai ou à mãe, se o seu objetivo é a felicidade da criança, então o melhor que o juiz tem a fazer e era muito mais económico para toda a gente é tirar uma moeda ao ar. Exatamente assim que diz. Ou seja, nada garante. Nada garante. Tirar uma moeda ao ar, poupam-se imensas custas, e depois logo se vê. Neste momento li hoje no jornal que há falta de pagamento de pensões alimentares, que eu já suspeitava, aliás fizeram uma lei que desonera os homens de pagar e permite às mulheres que não, enfim, que apresentem baixos rendimentos, pedir ao Estado que lhes dê o rendimento mínimo, qualquer coisa desse tipo, o que é absolutamente mandar a mensagem errada ao progenitor da criança, que evidentemente quando a Maria quiser lhe pedir a pensão, ela diz, o Manel diz à Maria vai pedir ao governo. É mau sob todos os aspectos, desde logo a desresponsabilização do homem. Isso acontece noutros países, mas normalmente menos desenvolvidos que Portugal e é a origem dos meninos de rua, das crianças mal protegidas, etc. E hoje vinha no jornal casos de mães influenciando, levando os filhos a pedirem imunizações aos pais, pais de pais, pais homens. O que é uma evolução perversa. Não devia acontecer e devia haver maneira de isso. Portanto, a mulher é confrontada com a possibilidade de ficar sozinha. Vamos imaginar uma ficção, uma senhora já com uma certa idade, o homem, quer dizer, conhece uma pessoa mais jovem, vai atrás dela, a senhora fica a meio da sua carreira com os filhos, por hipótese, Napoleão Bonaparte, que potencia a uma família pouco organizada deste ponto de vista, e pôs no código napoleónico justamente mecanismos de proteção dos filhos do primeiro casamento, quer dizer, quando as pessoas se casavam. Para os filhos, os filhos divorciados obrigatoriamente só se podiam casar com, como é que se diz, separação de bens, precisamente para preservar os direitos do primeiro casamento, porque Napoleão lá pensou, talvez olhar para os irmãos e as irmãs, que podiam se esquecer dos filhos antigos em benefício dos filhos novos. Tudo realidades que normalmente os cientistas sociais e os juristas, os juristas, se calhar, são até mais sensíveis. A nossa legislação é muito complicada nesse plano e às vezes, mas e é tão complicada que às vezes procurando defender a mulher pode atrapalhar mais do que ajuda. Mais uma vez, a nossa lei brilha, quer dizer, pela complicação e gera frequentemente resultados perversos no sentido técnico da palavra, isto é, contrários àquilo que se pretendia. Portanto, isto, na minha opinião, que caracteriza não só Portugal, mas o Mediterrâneo, portanto, a natureza da relação dentro do casal, que é mais inigualitária do que pode parecer à primeira vista, o prima facia, quer dizer, dos costumes, não é? Mas que tem um fundo social que permite, digamos, estas, mais do que ambiguidades, contradições e que, naturalmente, levará muitas mulheres a pensarem duas e três vezes e atrasarem, acabarem por ter um em vez de dois ou três como teriam gostado, porque, como diz o meu colega Mário Leston Bandeira, as mulheres são impedidas de ter os filhos que gostariam de ter. Estamos a partir desse princípio, se calhar, parece um bocadinho racionário, mas que eu acho que não é nada racionário. Relativamente à evolução das condições de vida em geral e do parque habitacional em particular, desigradamente, no que respeita ao saneamento, à rede de abastecimento de águas, à eletricidade, como é que isto evoluiu em Portugal nos últimos anos e se acha que isto poderá ter influenciado a redução da mortalidade infantil? Isso, certamente, certamente. Em contrapartida, não tem nada a ver com a redução da natalidade, justamente, porque as pessoas podiam ter, portanto, desapareciam as causas mais maciças. O Brasil, neste momento, está a registrar ganhos anuais fantásticos na mortalidade infantil, fazendo aquilo que eles chamam, portanto, o saneamento básico e água encanada. Quer dizer, com isso, um ponto de água em cada casa e o esgoto, enfim, conveniente, quer dizer, isso diminui de um dia para o outro. aliás, de uma forma geral, todos os ganhos na esperança de vida, que começam aí e depois se prolongam pelo envelhecimento, digamos assim, têm muito mais que ver com a melhoria, em geral, das condições de vida, o próprio ambiente, ao contrário. É um dos problemas dos ecologistas, é que eles, por razões compreensíveis, estão sempre a pintar um quadro que todos sentimos que não corresponde à realidade, pelo menos à realidade imediata, palpável, o que torna mais difícil a interiorização do, uma coisa é separar o lixo, que, enfim, é fácil, agora, os problemas, enfim, que possam estar no horizonte das alterações climáticas, etc., até hoje, quer dizer, o próprio facto da desindustrialização, por exemplo, os grandes ganhos da esperança de vida, portanto, da esperança de vida, em geral, em Portugal, os ganhos dos últimos 10, 20 anos, vêm muito de uma redução substancial daquilo que se chama a morte precoce devido a acidentes. Diminuição dos acidentes, portanto, não tem nada a ver com com nada, exce-se com os nossos comportamentos e vá lá com a segurança das estradas, um pouco, não é? Mas ponha uma barreira e uma pessoa a tomar conta da saída da escola e vão morrer no ano menos 10 crianças, o que é imenso porque, felizmente, também não morrem milhares e, portanto, se morrem umas dezenas, menos 10, menos 20, é logo uma melhoria fantástica e são logo 60 anos de vida para a frente. Portanto, esses são os grandes ganhos, obviamente, para os quais, aliás, é isso que fazia com que Amartya Sen, o grande economista e o grande estudioso das desigualdades e da pobreza, que, digamos, sorria um pouco para dentro num artigo famoso que se chamava Poor How Relative. Com o relativo. Ou seja, estas são as questões básicas com que fazem com que no limite uma pessoa de classe média e talvez até uma pessoa rica num ambiente de uma aldeia remota, uma vila, uma cidade remota da Índia, tem taxas de mortalidade às próprias classes, digamos, menos pobres ou mais ricas do que as classes mais pobres num país onde esses problemas estão basicamente resolvidos. Isso, sem dúvida nenhuma, que vem daí. Não explica, é o outro, o resto. Não, o que explica o resto, enfim, penso eu que já dei bastantes pistas e merece um estudo comparativo na Europa do Sul o que é que aconteceu. Julgo que a taxa, portanto, que o índice sintético de fecundidade mais baixo do mundo creio que é o das catalãs. E digo bem, das catalãs, não é da catalunha. A catalunha é grande, é das catalãs. das senhoras catalãs entre os 15 e os 45 anos. Então, é um grupo até razoavelmente bem definido. Podíamos ir lá perguntar-lhes. Relativamente, agora passando para os determinantes económicos. Eu uma vez puse em inquérito essa pergunta. Nós tínhamos em inquérito no estudo aos jovens. E porquê que... Enfim, observa-se que, de facto, as pessoas tendem hoje a ter menos filhos. Porquê? Razões económicas, não sei o quê, e tal. E eu pus essa pergunta um bocadinho venenosa. Instabilidade da vida conjuga. E, imediatamente, 15 ou 20% das mulheres pegaram na hipótese, na alternativa. Ah, aqueles menus, você escolhe o que gosta mais ou o que gosta menos. Os rapazes não morderam o isco, não era com eles, mas uma porcentagem já na altura, portanto, se é um inquérito que nós temos aquilo para aí em 94, portanto, já levam 15 aninhos, eu acredito que hoje haja por parte das mulheres férteis, que, digamos, são quem nos interessa neste momento, muitas das quais hoje vivem sozinhas por opção, o que provavelmente tende a excluir ou pelo menos atrasar e depois a certa altura a ter filhos quer dizer, com parceiros não obrigadores, não regulares, enfim, todos nós conhecemos histórias desse tipo e algumas delas com happy end, quer dizer, no problem, mas não é por aí evidentemente que a natalidade vai aumentar, não é com soluções desse tipo. Digamos, a mulher profissional com carreira, etc, que começa a ter filhos com 40 anos, quer dizer, mesmo com tudo controlado do ponto de vista médico, etc, e o atraso, o atraso crescente do primeiro filho pode ser uma das explicações até de uma tendência recente, que não é significativa, teremos que ver, mas de uma tendência para que os ganhos na mortalidade infantil deixem de ser tão significativos como foram e possam a certa altura atingir um patamar qualquer. Pode vir em parte daí. Os médicos é que podem responder. É isso. passando agora para os determinantes económicos. Há um estudo comparativo. Há problemas complicados com a maternidade em Portugal, nomeadamente os partos precoces, o baixo peso, etc. Portanto, não é, já foi mais um unmixed blessing, uma benção universal do que tem sido nos últimos anos. Talvez a gente esteja a esticar uma corda e depois já não temos imigração, que evidentemente foi e será a melhor fonte nesse sentido as políticas xenófobas da Europa são absolutamente catastróficas do ponto de vista demográfico. Isso é uma certeza que a Europa pode ter e cada ano que perdemos não se recupera. Tem que esperar mais muitos anos para repor o que não fez, digamos. Professor, relativamente ao rendimento das famílias, existem alguns estudos que relacionam o rendimento das famílias e a mortalidade infantil ou a redução da mortalidade infantil. Como é que ele evoluiu em Portugal nos últimos anos, o rendimento? E como é que isso poderá estar relacionado com a redução da mortalidade infantil em Portugal? Eu gostava de ver isso numa regressão linear. Não vale a pena fazer uma regressão logística que eu, aliás, não sabia fazer. Mas uma regressão linear, eu gostava de ver quais são os fatores. Queria lá pôr os fatores sociodemográficos todos, incluindo o rendimento, condições de habitação. Por exemplo, por exemplo, eu duvido que o rendimento apareça diretamente. Ele vai aparecer, vai ter uma correlação. Mas é uma correlação associada a outros fatores mais próximos da decisão. a ver o que eu quero dizer. Como, por exemplo, a casa. Eu não gostaria de ter filhos numa casa onde eu não tivesse um quarto para eles. Isso é um menino. E uma menina, o tal casalinho, tanto mais abencionado quanto raro do ponto de vista biológico, normalmente o mesmo casal às vezes pode fazer dois e três rapazes antes que venha uma menina e inversamente. e depois de repente o casal desfarce e faz esses dois casais e aparece a menina ou o menino que andavam à procura porque é combinatória de repente a lei. Não sei que lei é que é essa mas é uma lei verificada e daí a valorização simbólica do casalinho. Ora bem, ninguém quer um casalinho sem dois quartos. E já lá vão um para mim e a minha mulher um para o menino outro para a menina e vão três mais a sala são quatro cozinha e duas casas de banho. Quanto é que isso custa? Por aí por aí pode ir. Por aí pode ir. Eu penso que sim. Que essa questão das condições porque justamente a criança é tão valorizada e a minha própria e eu próprio também me valorizo e não quero dormir no mesmo quarto. Quer dizer que os meus filhos. Portanto, pode ser por aí eu acho que é um dos fatores mais importantes. e se queremos uma medida que poderia contribuir era, digamos, criar um arrendamento para os jovens que está criado, mas toda a gente sabe que não funciona porque é completamente irrealista face aos preços do mercado. Do arrendamento esqueçamos a compra. Até porque com o sistema de dívidas que neste momento existe ninguém arranja dívidas porque ninguém sabe como é que as iremos pagar. O que dizem alguns destes estudos é que os casais com maiores rendimentos teriam mais rendimento disponível para investir no filho, por exemplo, ou em condições de segurança para o filho ou na alimentação do filho. Sem dúvida. Eu, como repito, sem dúvida. e até já lhe disse que se nota na sociedade portuguesa digamos o ideal da mulher que não trabalha porque o homem ganha suficiente ressurgiu e nós temos hoje digamos nas faixas mais altas da hierarquia social mulheres jovens que não trabalham não procuram trabalhar e em contrapartida têm quatro, cinco filhos dos quais desejavelmente se ocupam em todo caso já temos situações que eu não tenho a certeza absoluta que seja exatamente o desejável que é o de casais que vão para a praia no verão com babá como se diz em brasileiro e aliás muitas vezes elas brasileiras portanto isso evidentemente exige bastante dinheiro mas duvido que essa fração tenha dimensão para aparecer na regressão ou então se aparezerem as coisas estão mal mesmo isso seria muito despropositado não eu acho quer dizer nós temos que nos concentrar digamos na classe média ou melhor dizendo quer dizer do nosso ponto de vista nas pessoas que estão enfim um pouco em torno da média estatística do país é para aí é que nós temos que olhar seguramente que etc espáribus dizer como é que é ser ser jovem e ter boa saúde é melhor estar doente portanto o rendimento será um plus mas eu penso que é mais por aí pode fazer pode fazer uma diferença no fim da curva não creio que afeta a média exceto através do mesmo a questão escolar eu não creio pode vir a ser pode vir a ser mas não estou ainda a ver um casal de 30 anos que acaba de se casar dizer o Manoel diz para a Maria então vamos ter um bebê e ela diz não porque a gente ainda não tem dinheiro para poder mandá-lo para o melhor colégio ainda não estou a ver um dia pode vir mas aí tem então as pessoas terão que compreender que a escola diferentemente da saúde por isso é que os dois sistemas são completamente diferentes e as teorias corretas do Elfesteit e do Estado de Providência distinguem muito bem a saúde que é um gasto que é um gasto que no limite eu se puder não faço mesmo que seja de borda não quero muito obrigado não é? só que vou precisar mesmo quer dizer com o adiantado da idade e a escola que é um investimento em Portugal é o melhor investimento que pode fazer não há nenhum PPR quer dizer que dê quer dizer o juro de um ano mais um ano de escolaridade um ano de escolaridade num bom colégio diferencial de um colégio não bom quer dizer tudo isso quer dizer são investimentos e portanto acho que as pessoas os devem fazer quer dizer portanto digamos alguma não o Estado acho que deve quer dizer trabalhar no sentido que o nível médio de ensino seja o melhor possível mas quer dizer a certa altura se a exigência ultrapassar esse nível médio a pessoa tem bom remédio quer dizer e deverá resolver o problema pelo seu modo e fará muito bem por último professor em relação às determinantes de saúde e focando-nos naquela que poderá ter sido mais determinante para a redução da mortalidade infantil em Portugal que terá sido provavelmente a criação do Serviço Nacional de Saúde o acesso aos cuidados de saúde o professor acha que isso poderá de facto ter sido qual foi a evolução nestes últimos anos que isso poderá ter contribuído para a redução da mortalidade infantil então como nós dizíamos no início o grupo de trabalho que começa a pensar as políticas materno-infantis é anterior de 10 anos pelo menos portanto é anterior ao 25 de Abril e por consequência anterior ao à criação do sistema nacional de saúde e vai ser na minha opinião ainda hoje é pelos meus estudos os níveis de assiduidade portanto a porcentagem as mães que levam as crianças o recurso ao sistema nacional de saúde para ter bebês etc embora no parto haja às vezes uma fuga para o privado por aquilo que os espanhóis chamam hotelaria quer dizer o parto não é uma doença portanto digamos não seria até agradável fazer em casa se houvesse todas as garantias ou então num bom hotel e então é isso que se oferece e normalmente se há alguma dificuldade vai-se a correr para a frente a costa para o outro estabelecimento público e fazem muito bem portanto o grande ganho tanto quanto eu aprendi inclusivamente com os médicos enfim conversando destes problemas que são cruciais é no acompanhamento da gravidez que está o segredo quanto mais precoce e quanto mais roubar que é permitir detetar problemas que alguns possam ser inclusivamente evitados radicalmente e outros que se pensa poder resolver ao longo do processo ou na hora enfim do parto propriamente dito em que já se sabe a posição do BBF e todas essas coisas que antigamente os médicos enfim as parteiras tinham que resolver na hora e às vezes não resolvem bem por todos os motivos inclusivamente a competência individual de cada um portanto este é o grande embrião juntamente com as chamadas as caixas portanto as consultas das caixas que vão dar origem àquilo que Portugal tem talvez de melhor quer dizer que fez de melhor quer dizer nestes últimos 40 anos que sequer reduzir a saúde e que agora enfim estão a evoluir e muito protesto houve porque as pessoas estavam muito satisfeitas com o que tinham e duvidaram que a mudança fosse para melhor não tenho dúvidas nenhumas que as intenções eram essas depois os resultados são atingidos ou não logo se verá creio que em muitos casos sim e que se confirma mas havia isso sabe eu apanhei esse processo quando comecei a estudar já um pouco no fim e no meu segundo trabalho que é de 2008 justamente quando ele a gente apercebeu-se da sua importância quando ele foi posto em causa que foi o princípio da proximidade e aquela ideia de quer uma maternidade quer dizer na esquina da minha rua é evidentemente insustentável de ponto de vista financeiro médio e longo prazo mas fazia sentido o pudor com que começou a história o pudor natural da mulher desenvolvido pela antropologia católica ou provavelmente todas as antropologias de todas as morais de natureza religiosa provavelmente andam por aí não é preciso explicar porque toda a gente percebe não é preciso ser marxista quer dizer para perceber que a religião tem algumas funções sociais de regularização e de normalização de orientação até ora bem tudo o que se passa em proximidade como se passou não é ajuda ajudou certamente a dar o passo em direção à consulta que é onde tudo isso vai começar pronto depois há complicações quer dizer como as contracessões etc pode ter havido parece estar a ver quando são os grupos defensores da vida não é que eu que eles nunca tenham razão por princípio isso não não é verdade há problemas muito complicados e que não se podem decidir e se calhar são indecidíveis simplesmente mas em todo caso a mim quando os médicos me dizem me dão a entender que há de facto mulheres que usam digamos o aborto como método contraceptivo de facto é um erro e mostra bem aquilo onde eu queria talvez chegar ou seja a certa altura perguntam se esta esta resultados fantásticos que obtivemos no campo da mortalidade infantil não podem ser generalizados a outros domínios não é óbvio não é líquido quer dizer aquilo que está em jogo volta ao Brasil a gravidez o parto não são uma doença são uma questão sociocultural que foi resolvida com a ajuda dos médicos e do sistema nacional de saúde mas que se calhar até representou noutros países foi resolvida também tão satisfatoriamente ou mais ou menos como nós se calhar até com menos medicalização talvez até com menos medicalização nós temos uma taxa quer dizer de de partos por cesariana absolutamente indevida e parece que o ministério está a tomar medidas nesse sentido bom portanto quer dizer há um recurso há medicalização e há tecnologia que a certa altura pode ser indevido e dá-me a impressão a mim quer dizer até perigoso enfim não ser médico portanto não é e vejamos que outros comportamentos neste momento por exemplo os médicos estão muito muito preocupados e nós até estamos envolvidos em estudos a esse nível ao nível da informação das pessoas por exemplo um problema como o da obesidade infantil e as mamãs e os papás que foram tão seletivos com as criancinhas e que gostam e adoram tanto as suas criancinhas não estão a ser capazes de resolver esse problema portanto as pessoas têm mais instrução mais meios afeto com certeza em quantidades abundantes para dar à descendência e todavia a mensagem não está a passar da mesma maneira o que está em causa eu acho foi muito bem apropriado quer dizer pelas famílias e concretamente pelas mulheres evidentemente como ainda há bocado falávamos os indicadores dos últimos anos os indicadores de mortalidade infantil não têm evoluído tão favoravelmente como seria de esperar o professor acha que esta crise económica esta crise financeira e social que estamos agora a atravessar poderá estar a contribuir ou poderá contribuir no futuro para a deterioração destes indicadores eu espero que não eu espero que não aí digamos o que é que se pode dizer o que se pode dizer é que na medida em que for necessário cortar no sistema nacional de saúde que não seja aí o sistema nacional de saúde enfim segundo o professor Pita Barros por exemplo eu penso que é até enfim insuspeito explica que o grande encrescimento quer dizer do aumento da despesa de saúde deve-se menos ao agravamento do estado de saúde da população que aliás só se agrava entre aspas na medida em que a população vive cada vez mais anos bom e aí há de facto histórias enfim há digamos perspectivas muito pouco felizes mas que não são nossas que são enfim todo o problema das desiniscências das doenças neurodegenerativas e obviamente que são enfim um filme de terror que se perfila a menos que a medicina consiga quer dizer avançar e começar a atalhar não é para depois morrermos de outra coisa porque vamos ter que morrer de alguma coisa em princípio se o encarecimento do sistema os gastos do sistema são mais tecnológicos novas descobertas novos tratamentos novos medicamentos aos quais também não se pode recusar também não vou dizer o medicamento está ali e existe e eu não vou recorrer porque é caro não é pelo menos eu não gostava que fizesse isso no meu caso se me pedirem bom se me pedirem bom mas então compro o senhor aí eu vou pedir ou não vou por aí a crise pode entrar portanto há duas maneiras da crise entrar por aquilo a que um sociólogo chama Foucares-Schmidt chama o racionamento implícito de qualquer sistema tendencialmente gratuito e universal em que portanto a toda a hora são apresentar duas pessoas ao mesmo tempo para o mesmo problema e portanto uma vai passar na frente e a segunda se tiver meios de fugir para o lado para o sistema privado vai contornar esse racionamento até hoje isso tem sido muito bem articulado de várias maneiras articulação interna feita promovida pelos próprios médicos entre o sistema público e privado e depois enfim muito complementada com as deduções fiscais etc na medida da crise eu admito que algumas das pessoas até já havia uma notícia ou outra neste sentido depois termino no sentido de haver pessoas que tinham fugido para o privado para contornarem digamos o racionamento implícito no fundo a fila de espera mais longa ou menos longa por exemplo para o dentista a fila de espera é sempre quer dizer não pode esperar e não é por acaso que é a especialidade mais privatizada precisamente por isso não é? porque a dor de hoje é a dor de hoje não é a da manhã e que há pessoas que se tinham digamos habituado a fugir para o privado e que estão a voltar ao público e vão exercer pressão sobre o público ora bem o que eu a esperança que eu formulo e que estou convencido que qualquer gestão inteligente do sistema de saúde acautelará é corte-se em todo o lado menos no materno ou infantil não só por ser a joia da Crohn mas porque é a base do estado sanitário da população a médio e longo prazo é que entretanto não falámos nisso porque provavelmente era tão óbvio que não falámos o estado de saúde das mulheres e dos homens que contribuem para o nascimento das crianças o nosso estado de saúde incomparava um momento melhor do que era há 50 anos a minha esperança de vida quando eu nasci não me dava 50 anos de vida já levo mais de 20 de ganho Portugal do ponto de vista material do ponto de vista socioestrutural mudou radicalmente nós deixámos de ter agricultura praticamente esta sabência é boa entretanto já nos ainda nos industrializamos um bocado e praticamente já nos desindustrializamos o processo de urbanização tem dois cancros que são as duas grandes aglomerações metropolitanas mas todo o resto do país tornou-se praticamente um brinco de onde aliás a redução da migração camposidade português quando emigra também já por tradição então se vai sair vai para o estrangeiro mas nós sabemos que deixou de haver é-migração que era digamos a válvula de segurança quer dizer do nosso sistema socioeconómico do nosso sistema socioeconómico e que parece estar a recomeçar e é bem o sinal de que se for verdade que o sistema tivemos a imigração uma imigração que nunca tínhamos tido do ponto de vista para além material toda a questão do império e da guerra que se resolveu penso que menos bem menos bem do ponto de vista da cabeça das pessoas ainda continuamos muito fixados no Atlântico Sul em vez de nos fixarmos mais no Atlântico Norte ao qual geograficamente pertencemos quer queiramos quer não para não falar do Mediterrâneo ao qual indiretamente pertencemos já portanto as maiorias materiais que já falámos desde os saneamentos etc coisas absolutamente básicas mas também a habitação e com todos os erros evidentemente urbanísticos autostradas porventura a verdade é que as nossas condições se tornaram similares à dos países que constituem a nossa referência geocultural nós não nos queremos comparar com os países menos desenvolvidos não é? em relação a esses melhorámos também muito não é? tudo agora a maneira como essa mudança material foi gerida socioculturalmente foi enorme nós passámos em 1978 79 a taxa de poupança em Portugal era de 27% do PIB era a segunda maior do mundo a seguir ao Japão hoje dificilmente chega a 10 há anos que parece que não chegou a 10 ou seja nós tornámos um país muito conservador nos hábitos de poupança consumo em que as pessoas porque não tinham segurança social porque não tinham cartão de crédito porque não existia crédito nem barato quanto mais barato não é? as pessoas cortaram com um retroterra quer dizer uma retaguarda extremamente sólida e resiliente que nos permitiu absorver os últimos choques FMI para usar uma expressão inadequada hoje devia ser inadequada nós resistimos demos a volta fizemos bem das tripas coração muita gente eu escrevi sobre isso aquilo que eu chamei na altura a economia política do mercado de trabalho português uma grande resiliência dos setores agrícolas diminuía-se a produção quando não era preciso aumentava-se quando fazia falta e também quando se criava quando se criava um mercado de penúria mas que é um mercado da mesma no fundo uma substituição de importações portanto há duas maneiras de compensar o déficit uma é exportar mais outra é importar menos e muitos desses mecanismos como nos relógios podem-se ter partido de forma irreversível ou se lá não mas por exemplo verifica-se que os idosos portugueses são um grande peso no sistema segurança social e no sistema de saúde e não sei o que mas os idosos portugueses são a poupança toda que há e eles não estão endividados e têm as poucas poupanças que existem são eles que as fazem nesse aspecto há uma geração que deve ter hoje entre digamos 20 e 50 anos 20 e 40 anos que criou hábitos de consumo que eu só explico pelo déficit cultural porque no fundo estas pessoas quando foi do caso da dona branca eu escrevi dizendo os portugueses têm mais dinheiro do que juízo têm mais dinheiro do que cultura do que instrução porque senão deviam perceber que aquilo quer dizer nós temos acho que ainda temos que somos dos maiores compradores das lotarias e os euro milhões aliás sai-nos com alguma frequência pois compramos tanto que até sai e isso é típico é típico de um cérebro que permaneceu ainda afetado como provavelmente todos morreremos com um bocadinho se calhar porque é indispensável a natureza humana mas quer dizer não convém abusar digamos a dimensão do pensamento mágico eu estou aflito de dinheiro vou apostar tudo no euro a milhões bom quer dizer claro de vez em quando há um que acerta e que vindica não é os outros portanto eu acho que o grande falhanço de Portugal eu não vou dizer nenhuma novidade o grande falhanço de Portugal e muito particularmente dos últimos 15 anos para cá é que o investimento na educação foi quer dizer realmente a tirar quer dizer a água na areia quer dizer e que não produziu o mais importante que a instrução tem que produzir não é rendimentos não é carreiras profissionais é digamos espessura cultural e cognitiva e saber e perceber quer dizer o mundo não tinha de se acrescentar a isso o crédito barato a entrada no euro etc quer dizer agora nós vemos que essas enormes melhorias materiais tinham uma dimensão tão falaciosa que muito provavelmente vamos devolvê-la quer dizer em parte em parte em parte como diz o outro na piada se me permite acaba dessa maneira nesta crise há uma coisa que eu espero que a gente ganhe juízo e ir